Uma bomba aqui no caso Henri Borel acaba de estourar, portanto, a justiça determina a soltura da mãe do menino Monique Medeiros. E tem aqui a argumentação, por que a justiça acha, acha não né, o que a justiça analisou para determinar a soltura a qualquer momento da Monique. Dionísio Freitas ao vivo está com a decisão nas mãos, é você Dionísio. Exatamente, Bate, vou até ler um detalhe aqui que diz que o ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, considerou que existem, estão ausentes alguns fundamentos que seriam pertinentes para a manutenção da prisão de Monique Medeiros. E ele diz que por conta disso, por falta de uma justificativa legal, ele decidiu tirar a custódia de prisão temporária ou preventiva dessa cláusula para ela. Ela podendo, assim, responder ao processo em liberdade. Mas mantém a prisão, pelo menos nesse momento, de Jairo, do companheiro dela, o Jairinho, justamente porque contra ele existiriam indícios diretos da morte ligada à morte do menino Henri Borel. Então, essa decisão acabou de sair, nós acabamos de receber essas informações agora, um processo, uma decisão que tem uma, duas, são oito páginas que foram aí descritas aí no momento da decisão do juiz, do ministro João Noronha, para justificar essa decisão de que Monique pode responder, por enquanto, ao processo em liberdade. Lembrando que existe a possibilidade de uma nova decisão e isso seja revogado, Bate. Olha, eu estou vendo aqui, o que eles estão alegando, o que o juiz está alegando é o seguinte, isso aqui já é decisão de instância alta, hein? O que eles estão alegando aqui é o seguinte, né? Pelo que eu estou vendo, passando os olhos rapidamente, porque o documento acabou de me enxergar. O Jairinho é apontado pela investigação como a pessoa que sujou as mãos, como quem sujou as mãos mesmo para matar o menino Henri Borel. A Monique seria uma coautora por ter propiciado o cenário da morte, por ter não feito o papel de mãe para proteger o filho. Portanto, analisando de acordo aqui com as informações que eu estou lendo, a gravidade concreta do crime está sendo imputada ao Jairinho e não à Monique. E aqui me chama a atenção, olha, olha só o que a justiça está colocando em discussão. Ademais, a paciente, que no caso é a Monique, sofreu ameaças de morte e agressões dentro do cárcere, motivo que descaracterizaria a prisão cautelar para garantia de ordem pública, tendo em visto o risco à integridade física e psicológica da presa. Essa informação bombástica que chega também. Se o juiz está confirmando isso, a Monique apanhou dentro da cadeia, Percival de Souza. Pois é, você vê que essa decisão de uma corte superior, o Superior Tribunal de Justiça, ela contraria frontalmente o que a juíza do caso, em primeira instância, a Elisabeth Louro, essa juíza, ao decretar a prisão. Que foi ratificada, o Bate, confirmada pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, ou seja, a mais alta corte estadual. O fato é que, dentro do apartamento onde o menino foi espancado, o que levaria ele à morte, só haviam, além do Henri Borel, o menininho, só duas pessoas, a Monique e o Jairinho. Agora, a divisão de responsabilidades, que, aliás, na prática, um acusa o outro, isso é um enigma que somente eles próprios poderiam esclarecer. A informação de que ela sofreu ameaças de morte no presídio foi desmentida pela Secretaria de Administração Penitenciária do Rio e o Tribunal de Justiça também entendeu assim, entendeu desse modo. Então, essa decisão do STJ é surpreendente, Bate. Mas, olha só, quem está dizendo que ela apanhou é o STJ, hein, Percival? Olha aqui, é o Superior Tribunal de Justiça que está dizendo que ela apanhou. A paciente sofreu graves ameaças de morte, não tem graves não, perdão. A paciente sofreu ameaças de morte e agressões dentro do cárcere. É o próprio STJ que está afirmando isso. Olha. Olha. Revogar. Todo esse documento é isso, ó. Revogar a prisão preventiva da paciente Asegurando o direito de responder o processo em liberdade Sem prejuízo de nova decretação de medida cautelar de natureza pessoal com lastro em motivos contemporâneos Essa frase que está aqui me deixando estarrecido e intrigado. Sem prejuízo de nova decretação de medida cautelar de natureza pessoal Está dizendo que é uma decisão irrevogável Ou seja, não adianta ninguém mais, abaixo do Superior Tribunal de Justiça Pedir a revogação da prisão domiciliar Ou está dizendo que se acontecer um fato novo Ela pode voltar para o sistema prisional, Perci? Exatamente o que você observou Se houver um fato novo Ou seja, uma informação nova Uma revelação nova Uma descoberta nova Somente dentro de uma grande novidade É que essa medida de prisão preventiva Anteriormente decretada e revogada Poderia alterar Se não houver um fato novo As coisas continuam como estão Monique solta até o dia do julgamento Pelo Tribunal do Júri, bate Ou seja, ela não volta mais para a cadeia Porque quem está assinando esse material eletronicamente Brasília Brasília, Superior Tribunal de Justiça Gente, amiga Alçada extremamente alta da justiça Brasília, 26 de agosto Ministro João Otávio de Noronha É o relator do processo Ministro João Otávio de Noronha Em outras palavras, ele quer dizer o seguinte Para os seus juízes Abaixo dele Se nada mudar Se não aparecer uma imagem Da Monique batendo no menino até a morte Se não aparecer um documento novo Que mostre que a Monique foi Pegou o menino pelo pescoço e matou Se não aparecer uma outra imagem Que pega a Monique Incentivando o marido ali na hora A matar o menino Se não aparecer uma imagem Um depoimento, sei lá, bombástico De uma pessoa que estava escondida E filmou a Monique cometendo esse crime Se tudo que aconteceu até agora For postulado For colocado num novo pedido Para ela voltar para a cadeia Pelo Ministério Público O ministro já está dizendo o seguinte Pode desistir Se vier com a mesma argumentação Que vocês usaram até agora Para manter essa moça na prisão Pode desistir Agora, esse é um país estranho, né? A moça roubou um macarrão instantâneo E ficou presa E foi difícil soltar Essa Monique a gente percebe Que a cadeia realmente não quer ela Agora Você vai Você é acusada de matar O seu próprio filho Com informações consistentes Aí do Ministério Público E provas periciais De acordo com delegado E delegada que são cabais Ela entra e se diz ameaçada Ela entra e apanha Obviamente, né? A gente tinha alertado Inclusive que se não botar Essa mulher numa solitária Ela iria apanhar Aí por isso A cada um que se sentir Ameaçado E agredido dentro da cadeia Vão soltar Aí vamos embora do Brasil Vamos descer da terra Uma vergonha Eu acho que Respeito aqui A decisão do ministro Na verdade Ele está fazendo tudo Dentro da lei Ele está fazendo tudo Dentro da Da disposição Do código penal Só que como brasileiro A gente pode dizer É um absurdo É uma vergonha É cuspir Na legislação Soltar essa moça Ah, Bat Mas você tem que entender Que ela é acusada Ela pode ser inocente Verdade Ela pode ser inocente Mas pelos indícios Apresentados até agora Pelas contradições Apresentadas E até pelo comportamento Dela de mãe Diante de um filho assassinado Tirando selfie Na porta da delegacia Indo fazer as unhas Como se nada Tivesse acontecido Eu acho que Por uma questão de Restauração Da ordem pública Ela deveria ser mantida presa Essa é a minha opinião Claro que ela é acusada No tribunal do júri E vai poder até Ser inocentada E se condenada também Eu confesso a vocês Que eu acho que Nem na cadeia Ela vai ficar A defesa Acaba de comemorar É isso Ô Dionísio Freitas Ela vai sair amanhã É isso Dionísio Tá confirmada A saída da Monique Da prisão Já amanhã Ô Dionísio Fala ligeiro Isso Bate Isso Amanhã Bate Amanhã ela deve sair A decisão sendo tomada Hoje Existe esse tempo De interlocução Entre a comunicação Do fato Ao local Onde ela estaria detida E a partir daí Ela pode ganhar liberdade Vale lembrar também Que existe a possibilidade Inclusive De um aumento Na velocidade Dessa comunicação E a possibilidade Que ela possa sair Ainda durante a madrugada Mas a expectativa É que isso só aconteça amanhã E a próxima